Então galera, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje como dar um choque na bateria do Moto G No caso aqui eu estou com o Moto G2, isso aqui não está carregando, está no carregador aqui, não liga de forma nenhuma E o carregador está conectado na tomada aqui, vou mostrar pra vocês, vou conectar nesse outro telefone aqui pra você ver como realmente está conectado lá Vou conectar aqui, vai dar sinal de vidro aqui nesse aqui Ok, está carregando aqui, vou tirar, vai se conectar Ok, mas nesse aqui não funciona, tá gente, já tem um tempo que eu me ligo esse telefone aqui E eu vou dar um choque na bateria dele, tá gente, vamos lá Bom, eu vou desconectar aqui, já facilitei, já abri aqui Eu tenho um estojinho aqui especial pra abrir isso aqui, já abri Ok, está aqui Beleza, ó, essa parzinha aqui gente, deixa eu pegar uma chave pra facilitar melhor pra vocês Ó, eu não vou mostrando a bateria de forma nenhuma não, tá gente, tem esses dois conectores aqui ó Eu vou simplesmente conectar o cabo preto aqui e o vermelho aqui Ok, conectar na tomada, lembrando, não dá choque, tá gente Vou fazer agora, vou conectar na tomada aqui Ó, fiz uma gambiarra aqui Aqui ó, esse é o carregador que eu vou, que eu cortei, tá Eu cortei ele, ó Aqui ó, tem a parte preta e a parte vermelha Ó, como ali é tão fácil, é difícil de ter acesso aqui ó Muito difícil de ter acesso aqui a essa parte preta e a parte vermelha O que que eu fiz, eu adaptei aqui ó É, fiz uma gambiarra aqui com dois aramezinhos aqui Bem fininho ó Pra eu poder conectar aqui Então galera, aqui ó Pode perceber aqui, tem o fio preto e o fio vermelho, ok Adaptei esse arame aqui, que eu já falei pra vocês Ó, de onde eu tirei esse arame aqui, eu tirei de cabo de freio de bicicleta, tá gente Tem aqui esse cabo de freio Você desenrola ele Eu arranquei isso aqui, tá Eu adaptei, é muito fino que eu vou tentar encaixar aqui ó Ok Ó, eu vou arrancar, levantar isso aqui rapidão Essa parte aqui ó Essa partezinha aqui Vou levantar aqui Ok, eu levantei essa partezinha aqui Ó, não sei se você consegue focar, mas eu vou encaixar os dois fios Um aqui E o outro aqui Sendo o preto no preto e o vermelho no vermelho, ok É o que eu vou fazer aqui ó Vou pegar esse preto E vou encaixar onde tá o fio preto E o vermelho, onde tá o fio vermelho Aqui ó, encaixei aqui o vermelho Agora eu vou encaixar o preto Por isso é importante do fio ser bem fininho, tá gente Que é pra encaixar aqui ó Agora eu vou encaixar aqui o vermelho Aí galera, conectei aqui ó O preto aqui tá indo pro preto aqui E o vermelho tá indo pro vermelho, ok Perfeitamente Esse fiozinho aqui ó Que é daquele cabo de freio de bicicleta Encaixa perfeitamente aqui dentro dessa pecinha aqui, tá Agora Eu vou tá ligando a tomada Vou ligar a tomada aqui E vou deixar aí gente Por volta de Cinco minutinhos, tá gente Lembrando que você não pode deixar encostar um fio no outro, tá gente Vou deixar aí por volta de cinco minutinhos E na sequência aí Vamos ligar pra ver se vai Voltar A funcionar esse celular, tá Lembrando Tinha mais de seis meses que eu não usava Ok, já passou cinco minutinhos aqui gente Agora eu vou desconectar aqui o carregador Ok Vou desconectar aqui Vou conectar aqui novamente Isso aqui no local dele Exato aqui Ok Já conectei aqui Você pode ver aqui Já conectei normalmente aqui ó O local onde estava Agora vamos Colocar o carregador aqui novamente Pra ver se vai Ligar E dar o sinal de filha, tá gente Coisa que não estava dando Vamos ver se vai Vamos ver o que vai dar agora, tá gente Vou desconectar aqui E vamos ver o que vai acontecer, tá Então vamos conectar aqui O carregador Tá Coisa que não estava funcionando Agora há pouco Vamos testar agora, tá gente Espero que Eu não esteja aqui me equivocando Vamos lá Conectar aqui E vamos ver se vai dar algum sinal aqui De vida ou não Vamos aguardar um pouco Opa Olha aí gente Incrível Eu acho Eu sou sincero com vocês Eu achava que não ia funcionar Gente Sou sincero Mas eu Eu sou um cara persistente Olha aí gente Voltou novamente A ligar o telefone Olha só Incrível gente Tá Sinceramente Eu achava que não ia funcionar Eu ia até jogar esse telefone fora Eu ia até jogar fora Aguardar aqui Ligar ele Pra ver se Como é que vai ficar Então galera Segue aí o vídeo aí Segue essa dica aí Que eu achava que não funcionava Mas funcionou Olha aí A bateria tá Pratamente zerada ainda Tá Vamos Aguardar aí pra Começar a carregar Então galera Pode ver aí ó Agora voltou a carregar normalmente O telefone já ligou Ok Então Essa foi a dica de hoje Tá gente Se você tiver um Motor G2 aí Encostado aí Que não tá Carregando de forma nenhuma Faz esse procedimento E se der certo aí Você volta aqui E deixa aquele like Beleza Então galera O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Compartilhe Deixa aquele abraço Um grande abraço pra vocês E fui